Olá, me chamo César e tenho 34 anos de idade. Vou compartilhar com vocês uma história que envolve meu pai, minha mãe e eu. Mamãe foi a única dos irmãos que gostava de estudar. Certo dia, apareceu na região onde mamãe morava um pedreiro moço, que na época dizia ter 29 anos de idade. Ele também entendia de carros e era muito conversador. E com sua simpatia, conquistou a todos. Ele só vivia com carros diferentes e dizia que era da família. Do pai, do tio, do irmão e por aí vai. Mamãe conversou muito com ele, o achou muito educado e foi aí que tudo começou. Eles se casaram. Depois de um tempo, mamãe viu que a história que ele contava sobre os carros era tudo mentira. Ele era mecânico e falava que os carros eram de familiares, mas na verdade eram carros de clientes, que ele usava após os serviços de consertos para testar. Ele mentiu também sobre sua idade. Na verdade, ele tinha 32 anos e ela ia completar 21. Ele não deixava a mamãe trabalhar. Minha mãe não trabalhou porque meu pai não deixava, mas ela costurava para mulheres e crianças, mas para homem nem pensar. Ele tinha muitos ciúmes dela e quis filhos para mantê-la presa em casa. Eles tiveram primeiro filho e depois eu. Minha mãe estava com 24 anos. Papai era muito infiel e após ser ameaçado de morte pelos familiares de um amante e pela família do traído, que também queria matá-lo, ele falou que iríamos mudar dali. Em uma cidade distante da nossa, a mais de mil quilômetros, papai continuou namorador. Meu irmão morreu dois meses depois e meu pai estava fora de casa. Ele arrumava a namorada se dizendo solteiro e falava para a mamãe que estava fazendo um serviço longe. Mamãe sabia das traições, pois ele não as escondia. Eu comecei a estudar aos quatro anos e minhas colegas de classe, que eram duas irmãs, contaram que a mãe dela saiu de casa para viver com outro homem. E mamãe vivia na mesma situação, pois meu pai estava morando com outra mulher também. Todos os dias mamãe me deixava na escola e ia para a casa dele. Parecia um casal de adolescentes em lua de mel. Nos fins de semana e nas férias passávamos todos juntos. Eu, a mamãe e o pai das colegas com duas irmãs. Esses encontros ficaram mais difíceis, pois as crianças foram crescendo e mamãe queria esconder de mim o relacionamento deles. As irmãs dele casaram e ele mudou a serviço. Um tempo depois, meu pai voltou para casa. Isso já fazia uns cinco anos desde a separação aproximadamente. E mamãe, depois de uns dias, se arrumou, deixou os cabelos escovados compridos até o meio da bunda, passou maquiagem nos olhos, usou cílios postiços, sombra, fez as unhas dos pés e mãos, colocou perfume. E quando o papai chegou, ela mandou eu ir dormir. Após isso, mamãe tirou o vestido, ficando apenas de calcinha, fio dental e sutiã na frente do papai. E do meu quarto, eu ouvi toda a conversa. Mamãe estava calma e papai fazendo zombaria, mandando ela se vestir, pois, segundo ele, ela parecia uma palhaça. E ela calma falou. Você não se anima ao ver mulheres arrumadas e perfumadas nas ruas com a desculpa de que a mulher em casa só vive com a barriga molhada de tanque e com cheiro de tempero e sabão? Ele gritou com ela, dizendo que ela era ruim e que nem os estupradores dos presídios a queriam. E, em seguida, mandou ela esconder as estrias e as celulites. Logo após isso, viu a mulher passar semenua para o banheiro e fingir estar dormindo. Mamãe chorou muito após isso e, dias depois, eu a vi corar e disfarçar. Eu perguntei por que ela estava assim e ela respondeu que meu pai brigou com ela e saiu de casa. Falei com ela que ele logo ia voltar e ela falou que ele tinha mulheres fora e que ela não podia usar roupas acima do joelho, mas ele gostava de olhar as mulheres nas ruas usando shorts curtos mostrando a bunda. Coisas que muitas faziam. Era moda da época. Minha mãe chegou a dizer que ela devia ter terminado com ele na época de namoro, onde ele gostava de vê-la, mas ela não podia usar nenhum biquíni na praia. Ela tinha que usar o que ele deixava. Ele falava assim. Mulher minha só vai à praia de maiô tapando as costas e a barriga, além de também usar uma bermuda. Papai era muito educado com outras mulheres, porém, muito agressivo com a mamãe. Fora que ele não era nada carinhoso. Eu mesmo já cheguei a ouvir papai chamar mulheres de gostosas perto de mim e da mamãe. Ele arrumou brigas violentas por isso, nunca a respeitou, olhava os biquínis das outras e as elogiava. Falei pra mamãe arrumar um namorado também. Ela olhou pra mim e falou que não ia fazer isso porque se eu soubesse, eu ia contar pra todos os parentes, amigos e para o papai. Além de eu ficar perguntando demais. Falei pra ela que eu não ia ficar perguntando nada e nem falaria pra ninguém, nem pros nossos melhores amigos. Mamãe também me perguntou se eu não iria ficar com vergonha. Eu era criança e eu não sabia nada sobre sexo. Pra mim, o casal às vezes se beijava no rosto ou dava um selinho na boca e segurava na mão do outro. Namorado era amigo, apenas isso. Detalhe, eu nunca vi meus pais se abraçando nem pra tirar fotos. Mamãe disse que eu ficava perto do meu pai quando ele estava conversando com mulheres e isso atrapalhava ele. Que depois, meu pai brigava com ela e a acusava de mandar vigiá-lo. Eu falei que não ficaria mais perto dele, mas que eu nem sabia que isso atrapalhava. Papai chegou a mandar minha mãe falar comigo que eu não devia ficar perto dele quando ele estivesse conversando com qualquer mulher. Por costurar e cozinhar muito, mamãe fazia amizades com mulheres rapidamente. Inclusive, fez amizades com irmãs e primas que tinham casas de praias e casa de camping. Essas amigas da mamãe que cuidava das casas a convidou para uma confraternização. Lá nesse evento, tinha um homem que era separado. E ele chegou perto da gente e conversou comigo e com a mamãe. E depois de um tempo, eu falei que eu ia sair para jogar videogame. Ele falou que estava indo embora, mas se escondeu assim que eu entrei na casa. Já havíamos tomado banho mais cedo na piscina e na praia e ele já tinha visto minha mãe de biquíni. E nessa mesma noite, eu fui jogar videogame no quarto e não saí de lá para nada, pois tinha água e comida para mim. Quando finalmente saí do quarto, vi a mamãe de camiseta larga cavada e com dois cortes laterais embaixo até a cintura. Ela já tinha ficado de biquíni perto dele e para mim isso não era nada demais. Na manhã seguinte, eu levantei e vi a mamãe com traje de banho e com os cabelos para frente, fechando o portão de saída da casa no momento em que o tal homem saía. Eu saí de perto e não me despedi do homem, mas eu tinha visto que ele havia passado a noite toda com ela. Mamãe dormiu com ele depois do almoço e mais tarde dormiu cedo, antes das 20 horas. Eles aproveitaram muito, ambos separados, pois sabiam que iam demorar de se reencontrarem novamente. Passado um tempo, papai chegou em casa e falou que tinha mudado e que tinha vendido a casa. E nessa vida cigana, já estávamos a quase 3 mil quilômetros de distância da cidadezinha do interior onde nasci. Mamãe foi mais uma vez enganada. Papai vendeu a casa e mudamos para longe e ele continuou mulherengo. Querendo parecer rico, papai gastou todo o dinheiro e o alcoolismo o dominou. Mamãe não suportou a cachaçada dele e falou que, durante anos, aguentou apanhar, aguentou várias traições, mentiras, ofensas verbais, que eram mais doídas que os tapas e chutes, mas que ele bêbado, ela não aceitaria. Ela se separou dele, mas ele sempre descobria onde a gente estava e entrava em casa como se nada tivesse acontecido. Mudamos para o litoral. Eu já era adolescente e notava que os homens olhavam muito para minha mãe, que na época era gordinha de cintura fina, pouca barriga, mamas grandes não caídas e quadris largos com um popozão redondo. Seu cabelo era marcante pelo comprimento. Certa vez, um rapaz que passava as férias na praia, que era muito bonito, segundo as mulheres, além de ser muito cobiçado pelas mocinhas, parou e começou a conversar com a mamãe. Ele ficou lá, comendo, bebendo, dormindo e trepando o dia todo com uma mulher fogosa, sem gastar nada e curtindo na praia. O rapaz chegou bêbado e eu rapidamente avisei a mamãe. O rapaz saiu logo pela porta da frente. Em uma outra vez, meu pai chegou caindo de bêbado e eu peguei uma bicicleta e o rapaz pegou a outra para disfarçar. Mamãe mudou para outra casa e deixou o bêbado lá. O rapaz gostou do relógio que papai usava. E após papai descobrir o endereço da nossa nova casa e aparecer por lá, mamãe pegou do braço dele o tal relógio, enquanto ele dormia bêbado, e deu de presente para o rapaz. Mamãe falou comigo que o papai já tinha gastado muito dinheiro dela com amantes, comprando brincos, cordão, pulseiras e anéis para nifetas, e por isso, ela também podia fazer o mesmo. Acabou as férias, o rapaz sumiu. Reencontrei o pai das minhas colegas de classe. O levei até a nossa casa, falei para ele que meus pais estavam separados, pois papai bebia muito, quando de repente mamãe chegou de uma festa regrada ao uísque e estava um pouco alterada. Ele não gostou e eu questionei sobre minha mãe falar sobre a bebedeira do papai, mas estar bebendo. Mamãe me chamou de FDP e disse que, se eu achasse ruim, ela ia me bater. O pai das minhas colegas me falou que ele e a mamãe já estavam juntos era desde muito tempo e que as filhas dele sabiam. Com ele, eu vi o que é uma mulher com desejo. Mamãe se sentia feliz ao chegar perto dele. Parecia que ele a embriagava. Ela sorria, mordia os lábios, os olhos brilhavam, parecia uma atriz pornô. Até os mamilos cresciam. Coisas que eu não via quando criança. Ele é um macho daqueles e fez mamãe feliz. Eles eram um casal foda e ela se sentia o mulherão da porra com ele. Ele casou com outra mulher, pois ele e a mamãe eram apenas amigos coloridos, parceiros sexuais, amantes, enfim. Meu pai voltou pra casa e a mamãe aceitou. Hoje, ela é depressiva e emagreceu muito. Ela está com 58 anos de idade e ele com 70. Não contei pra ninguém sobre tudo isso que aconteceu e se depender de mim, meu pai nunca saberá. Muitos podem falar que eu não deveria colaborar com isso, mas penso que a culpa é dele, pois mamãe tentou por muitas vezes salvar o casamento deles no início. Enfim, essa é a minha história. Olá, meus amores. Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês acabaram de ouvir um relato masculino. Aos domingos, o espaço é todo deles. Meu amigo, mais uma vez, eu quero te agradecer pela confiança, a gratidão por você compartilhar toda essa experiência de vida aqui com a gente, tá bom? Infelizmente, meu querido, a sua história é um retrato do que acontecia muito lá atrás. Antigamente, a mulher casava e parece que devia aceitar de tudo. Humilhações, agressões, traições, se sentir infeliz ou simplesmente pagar com a mesma moeda. E eu fico triste por saber que você passou por tudo isso. Não deve ser nada legal para uma criança crescer dentro de uma realidade. A sua mãe fez a escolha dela, ela seguiu com o seu pai. Infelizmente, sabemos que antigamente uma mulher se divorciar era um tabu terrível. O seu pai fazia o que bem queria. Os dois se separavam, voltava. O seu pai tinha mulheres na rua. E a sua mãe passou a fazer o mesmo. Eu não concordo com relacionamentos assim, seja por parte da mulher ou por parte do homem. Ao meu ver, quando o casamento não está bom, quando a gente tenta solucionar aqueles problemas e nada acontece, a gente deve liberar o outro e seguir em frente. E não se manter em meio a esse caos. Ninguém merece ser traída, ninguém merece ser violentada, humilhada, como sua mãe foi. Mas também não é correto partir para a traição, porque o outro também faz, compreende? O correto seria sua mãe se posicionar, de fato se separar, não aceitar mais o seu pai de volta como ela sempre aceitou e seguir em frente. E por fim, você como filho provavelmente não gostava de nada disso, não gostava de tudo que a sua mãe sofria e você acabou apoiando ela. Você segurou na mão dela e tudo que você queria era que a sua mãe fosse feliz. Infelizmente, no final das contas, os dois estão juntos até hoje. A sua mãe deixou para trás todos os casos, o seu pai provavelmente na idade que tem também. Porém, a sua mãe adoeceu com tudo isso. A sua mãe ficou mal, triste, depressiva, emagreceu. E infelizmente, quando a gente não tem paz, quando a gente não faz as melhores escolhas para a nossa vida, acaba que a gente carrega nas costas algumas consequências. E eu sinto muito por isso. Enfim, meu querido, não estou aqui para julgar, não vou te julgar. Você que viveu toda a situação, você sabe muito bem. Até porque você era uma criança e não tinha culpa de nada. Os adultos eram o seu pai e a sua mãe. Hoje você é um homem feito. Eu espero que toda essa história tenha deixado algumas lições para você do que não fazer dentro de um casamento, de como não tratar uma mulher, de como não agir. Assim eu espero. Mais uma vez, gratidão. Que Deus abençoe, que tome conta da sua mãe, tome conta do seu pai, que sua mãe fique bem. Enfim, meu querido, fica aí essa história com várias reflexões e com vários ensinamentos, tá bom? Deus te abençoe. E vocês, amigos e amigas do canal, o que é que vocês acharam desta história, hein? Deixe aqui nos comentários que nós vamos adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem. Tenham um restante de domingo aí maravilhoso. Se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau. 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 Tchau.